Talvez, talvez, você deveria pegar o trigo Aí, salve galera, beleza? Mike na área voltando aí com o detonado GTA 4, galera Vigestag 29 O Mitro ligou pra gente, vamos ver o que a gente vai resolver agora Tudo bem, meu irmão? Me e eles russam, eles realmente vexam de eles Eu só fico de um, ele é morto Eu vou encontrar Dimitri para coletar no hit Eu não sei, você deveria ver o seu back Eu sei que você está acostumado, mas esses boys tem alguma coisa do que a gente Eu não tenho medo de ele Eu não tenho medo de ele Eu não tenho medo de ele, não tenho medo de ele Eu vim com você Onde está o lugar? Onde está o lugar? Eu sei o lugar Eu sei o lugar Eu sei o lugar Onde está nosso escanal? Mas eu sei o lugar Tudo bem Pena, vamos no detonado aqui Seguinte Nada vai esquentar agora Vai dar ruim agora Entendeu? Então vamos acompanhar os vídeos Deixa o like agora no início Que a parada vai ficar tensa Se não for inscrito Não se inscreva aí Para o carro atravessado Agora eu faço o lanche, de repente eu parei com um carro bacana aí. Vamos recuperar o HP agora que a chapa vai esquentar, velho. A chapa vai esquentar e vai esquentar muito, velho. Obrigado, campeão. Faster, ou eu vou brilhar a boca. Nossa, os patos estão... Nossa, velho, que assim. Agora você está com o lanche. Por que eu sempre gostei? O que é isso? Oh, polícia, 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 deixa quieto. Eu ia atirar no cara, a polícia apareceu, velho. Eu não sei o que você está dizendo. Dê-me o número 2. Você vai voltar para o inferno? Eu sei o que você está dizendo. Eu vou pegar um carro, meu irmão. Coloque-me a cobre-se! Não, 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 não... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vou pegar o carro aqui mesmo! Olha aqui mesmo! Tchau! O que está acontecendo? Agora eu vou descer. A cidade não dorme, é? Nossa! A chapa vai esquentar, brother. A chapa vai esquentar agora. Olhos de águia, hein? Estamos juntos, irmão. E aí, Dimitrio! Escondeu aonde? Ei, Nico! Estou feliz que você pudesse fazer. Sim. Você ganhou o dinheiro? Claro. Mas eu só queria dizer o que eu e os meus bosses são por o que você fez. Bom. Sim. E eu só queria ver algo com você. Ok. Você é... Nico Bellic, certo? O que é isso? E você trabalha na costa do Mediterrâneo. Smuggling pessoas em Itália. Eu não sei o que você está falando. Mas você está errado. E deixou muita matéria. Você deixou um bom amigo de mim. Out of pocket. Big time. Olá, Nico. Olá. Mr. Bolgarin. O que é o dinheiro? O que é isso? Não sei. Eu não adoro você. O que é isso? O que é isso? Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Eu não sei o que aconteceu. Eu acabei de ver. Meu coração foi bleeding. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Não acabei de ver. Eu acabei de ver. Ele é meu. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Você feliz que você se encontrou na minha? Eu acabei de ver. Pô velho. Vou colocar. Justic. O que? Não dá pra mandar lá Chora! Não dá pra tirar a arma, mano! Você pode pegar os livros! O tempo vai chegar! Vamos lá! Estou em coro, mano! Controle com o pressão! Oh, isso é um lixo. Tchau! 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 Tchau, galera! Vamos, vamos! Vamos! Fiquei! 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 Tudo foi derrotado por aqui! Bairou tudo por aqui! Perde-os! Eu estou com medo de perder! Você não vai perder o lugar! O que está acontecendo? Eu não sei! Eu não sei! Eu não posso pensar agora! Eu preciso mexer esses picos! Bairou um homem de baixo! Você tem o direito de estragar o meu dedo! Vem para mim! Eu vou quebrar! Eu sabia que a chapa ia esquentar! Tem uma traíra! O Dimitro é uma traíra! Ler do Papa! Você perdeu a Babilão! Fiquei! 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 Ele é uma traíra! Tem que pagar meu dinheiro! Acha de Muitos do Henrique! Não sei! Eu não sabia que Sr. Fulgarin estava aqui em Liberty City Se eu pudessem ter matado todos eles então e lá... Apenas cair, Laco, uma vez Uma coca-feira, sabe? Nós descobrimos onde Demetrius, então BAM! E levamos os restos deles. Vamos continuar aqui até então. F*** Demetrius! Me matou Faustin, então ele me levou na terra! Apenas cair, Laco! O cara é um general, sabe? Ele vai fazer o seu próprio descanso. O que é que ele vai subir, o mais ele vai expor em batalha, sabe? Eu vou levar Demetrius até mesmo. Eu te prometo isso. Eu vou falar com o Batman. Você mantém um L1, Conte uma mulher e sai desse lugar. Ei, obrigado pela sua ajuda, Jacob. Um amor, meu irmão. Olha pela ajuda aí, amigão. Vamos juntos. Falou. Amor pra gente, velho. O chapá tá ficando quente. Ela vem mais quente, galera. Galerinha, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de avaliar o vídeo. Deixe nos comentários se acharam dessa armação aí. Essa safadeza aí, né? O próximo capítulo aí tá junto aí, beleza? Deixa o like aí. Valeu! Valeu! Fui!